Fala nação rubro-negra, é a paz 3x0 pro Corinthians dentro de casa Enfim, eu sinceramente não consigo nem xingar mais o time do Flamengo Hoje eu tô no chazinho pra ver se eu fico mais tranquila E porque nossos jogadores resolveram entregar a paçoca hoje, né? Botinelli, depois Renato Abreu de calcanhar, resolveu dar um passe magistral, né André? Magistral, tinha parecido um time hoje mais cedo Hoje eu fui acompanhar meu filho na primeira aula de futebol do salão dele E assim, ele tem 4 anos e onde a bola tava, todos os jogadores pequeninos estavam E o Flamengo é um time tão desorganizado, tão bando Que acho que o futebol do meu filho hoje tava mais organizado Aliás, ele deu uma caneta e fez um golaço É isso, parece mesmo futebol de criança, onde a bola tá, todo mundo tá Mas enfim, eu fiquei esperando quem que ia dar a próxima assistência, né? Pro time do Corinthians Porque era tanta... E aí Ayrton ainda me faz aquela palhaçada, aquele pênalti Pra mim, Emerson, deu de brinde a bola pro Paulo Vitor pra gente não tomar de quadro Tem um nosso companheiro aqui que não quer participar do vídeo, né? Porque tá muito chateado e tal Ele diz lá que o Ayrton tem seu valor, né? E alguém tem que chegar pra esse rapaz e falar assim Rapaz, joga o feijão com arroz e tal Ele foi lá, deu um... Ele deu um... Uma rasteira, deu um rapa no cara do Corinthians Do nada Na frente do juiz Cara, muito juvenil E ele achava que o juiz ia fazer o quê? É, muito juvenil Enfim, é isso A nossa espera agora É que o Joel, depois desses 3x0, tem que cair É... Se vai adiantar alguma coisa, se não vai Mas assim, a gente tá nutrindo um ódio muito grande Eu, sinceramente, eu tô achando que eu vou ter um treco, cara Sinceramente Na boa, é bom Mandar o Joel morrer de novo Bom, eu espero que ele caia hoje Que tenha... Que essa derrota sirva pra alguma coisa Eu não torço pro Flamengo perder nunca Nem pro Joel cair, mas, enfim Isso aí Até o próximo jogo Hoje eu não vou falar com uma huepta, não Saudações